Mais um vídeo surpresa para vocês. Desta vez um passeio de trenzinho na cidade de Águas de São Pedro, São Paulo. Nós vamos passear em um bosque. O que será que tem neste bosque? O que será que tem lá? O que será que vai acontecer? Inscreva-se no canal e aperte o sino para assistir vídeos em breve. Eu agradeço pelo like e pelos comentários. Vamos lá? Vamos passear comigo! Então pessoal, nós estamos indo de trenzinho fazer um passeio para conhecer a cidade de Águas de São Pedro. Águas de São Pedro fica no interior de São Paulo. Nós vamos conhecer também o bosque, tá bom? Vamos lá! Música 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 Então, pessoal, nós estamos fazendo um passeio aqui de trenzinho para conhecer um pouco da cidade de Águas de São Pedro E também conhecer o bosque, estamos quase chegando no bosque, uma delícia o passeio de trenzinho, muito legal, olha lá Música 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 Tchau. 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 A represa das Palmeiras, pessoal? Tchau. Lembra quando nós filmamos com o drone? Tchau. Vocês vão poder ver a imagem dessa represa no vídeo logo assim O que vocês vão poder ver? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, estão gostando, pessoal? Bem legal o lugar, bem bonito, né? Calma que ainda tem mais. Vamos lá, vamos assistir ao vídeo. Aliás, hotel e em seguida difícil residencial Maria Cecília. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, pessoal, esse muro aí é da casa do fundador da cidade. Olha o muro da casa do fundador da casa do fundador da casa. E aí, galerinha. E aí, galerinha, tá gostando? Gostando de assistir, quer conhecer mais? Vamos começar a entrar no bosque, pessoal. Vamos começar a entrar no bosque, pessoal. Aí, ó. Entrada do bosque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha as cigarras, pessoal. Na esquerda, as três maiores árvores da trilha. Estamos no meio da mata agora, do bosque Bem legal, né? Bem legal, né? Bem legal, né? Bem legal, né, pessoal? Lugar bonito, no meio da floresta Opa! Tem que ter uma cuidado com os galhos aqui Muitos galhos, muitas folhas É, vamos continuar assistindo aí, ó É, tem que ficar esperta aqui com os galhos Olha, mais uma aqui, vamos enviar Vamos lá, continuar filmando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 No próximo vídeo